Domingo, 5 de maio de 2013, meu nome é Marcos, sou morador da cidade de Osasco, município da Grande São Paulo, estado de São Paulo, país, Brasil. Estou aqui nesse endereço aqui, uma rua aqui num bairro chamado Presidente Altino, especificamente também, é uma rua também conhecida como rua do leilão, e eu estou fazendo uma coleta de dados sobre possível ou suposto dano ambiental. A questão aqui é que nesse endereço aqui existe suposta nascente com fluxo constante de água aí, na qual está sofrendo agressão aí, né? A mesma suporta a vida aquática, conhecida como peixe da espécie miguaru, predador potencial da larva do mosquito da dengue, né? Então, qual o objetivo aí desse trabalho? É de estar informando a população as questões ambientais da cidade de Osasco aí, e as questões de como que Osasco, ou melhor, nós também, a população, devemos tratar o meio ambiente, né? Então, a gente está fazendo uma coleta de dados aí a respeito das condições ambientais aí na cidade aí, principalmente essas questões aí onde que existe a interação ecológica aí, né? Tendo em vista que essa suposta nascente, ela suporta a vida aquática aí de peixe predador aí da lava da dengue, né? Então, a gente tem esse trabalho de estar procurando orientar a população aí pra preservação desses lugares aí, pra que seja mantida aí a lei federal do artigo 225, né? Também a lei orgânica aí do município, do capítulo 12 do artigo 215 e da lei estadual do artigo 197, né? Todas essas leis voltadas na questão ambiental. Então, a gente está fazendo essa avaliação aí pra estar conscientizando, informando a população aí o que é direito do povo também em questões de meio ambiente, qualidade de vida, né? Porque sabemos nós que a saúde, ela é ligada de forma inseparada aí, inseparada do meio ambiente, né? Então, a questão de saúde pública depende das questões ambientais, né? Então, por que a gente está priorizando essas nascentes aqui? Como eu havia dito, nessa suposta nascente, ela contém acúmulo de água, né? Esses acúmulos de água aí, são propensos ao desenvolvimento de larva de mosquito, né? O popular Aedes aegypti, o vetor da febre amarela e da dengue. Doença que está proporcionando problema de ordem epidêmica em quase todo o território nacional, né? No Brasil, né? Então, a questão é qual a importância aí de a gente priorizar a preservação desses óleos da água aí, essas nascentes aí, essas minas, né? Mantê-las limpas, sem detritos, né? Principalmente, detritos dessa ordem aqui, né? De óleo, diesel, de graxa, gasolina. Então, o que acontece? Esses resíduos aí, eles acabam neutralizando aí os predadores que suportam, que habitam essas poças, né? No caso, o predador aqui específico na qual eu posso relatar, é o peixe da espécie miguaru, né? E lebiste. Ambos predadores potenciais da larva do mosquito da dengue, né? Já foram detectados aí vários filhotes desses peixes, né? Eles são conhecidos como larvas de peixe. Veja bem, não larvas de mosquito. Muito pelo contrário, os peixes, eles se alimentam das larvas do mosquito transmissor da dengue, né? Então, o que está ocorrendo aqui é uma obstrução do fluxo dessa mina, com vários detritos aí, lixos de toda a ordem, né? Vocês podem observar aqui, ó. Óleo, né? Está sendo despejado aqui, pela coloração. Se percebe aqui, também, algum produto ou gasolina ou óleo também despejado nessa poça. Essas coisas não podem ocorrer, porque isso aí proporciona impacto ambiental grave e acaba neutralizando aí o predador, o peixe, dando condições aí para o desenvolvimento da larva ou do mosquito aí, proporcionando doença aí, né? Esses próprios indivíduos que jogam esses produtos aí, essas substâncias aí nessas minas, vendo essas nascentes aí, serão os próprios, os mesmos que acabarão se tornando vítimas aí da doença, né? Porque eles acabam neutralizando aí a ação do predador, do peixe, devido à contaminação da água e acaba se desenvolvendo aí, a larva se desenvolve, se torna um mosquito adulto e acaba picando esse indivíduo aí, que acaba adoecendo aí. Isso se ele não pegar a forma mais grave da doença aí, a hemorrágica, né? Levando até óbito aí e deixando seus filhos aí sem condições aí para sustentá-los, né? A própria missão deles, o desconhecimento aí da atividade que ele acaba fazendo de forma errónea, pode acabar custando a vida dele aí, né? Ele acaba se tornando vítima. Então, veja bem, ó. Eles acabam jogando até grande quantidade de graxa aqui, ó. Ó isso aqui. Ó. Bem próximo ao fluxo da mina. Estão ceifando esse fluxo de mina, né? Estão jogando até esse material aqui, ó. Lã de vidro, ó. Ó. Lixo aqui, ó. Isso não pode acontecer. Isso aí é, na legislação, é caracterizado até como crime ambiental, porque está matando, destruindo uma nascente, né, né? Um fluxo aí que tem vida aqui, proporciona condições de habitat para animais que nos auxiliam no combate à dengue, né? Aos peixes, né? Então, é, tem que estar estudando aí essa situação aí para estar tomando providências aí para interromper essa destruição, né? Uma comunidade aqui, pode acabar pagando um preço muito caro aí, devido a essa imprudência, né? Tendo em vista que destruindo esse local aqui, vai estar proporcionando aí problema num raio em torno de 5 quilômetros aí, né? Então, destruindo o ciclo predatório aqui, vai estar colocando em risco um raio de 5 quilômetros aí das pessoas que residem nas imediações aqui, né? Tendo em vista que esse bairro aqui é uma região densamente povoada, né? A gente está numa região urbana aqui, São Paulo, de Osasco, né? O endereço é esse aqui, ó. É a rua Luiz Gonzaga Ferreira de Melo, né? É o CEP 06-210-160. Presidente Altino, né? É, até esse ponto, é esse endereço, né? Até esse ponto, é esse endereço. A nascente, praticamente, uma parte dela pega naquele ponto. Aí ela vem seguindo para cá, a gente percebe a agressão aqui também por muito lixo, né? Ela vem descendo para cá, vem para cá, acumula essa poça aqui. Segue para cá, passa por debaixo dessa tubulação, vem para cá, sai aqui. Podem perceber, grande movimentação de peixes, ó. Pega aqui. Segue o fluxo aqui. Vem nesse sentido aqui. Aqui já sofre agressão por esgoto, que vem do outro lado ali. Adentro, esse terreno é administrado pela Transpetro Eletropaulo. Esse terreno aqui. Grande acúmulo de intuílio próximo à nascente também. Foi despejado algum tipo de líquido aqui, ó. A princípio escorreu até aqui, chegando bem próximo ao fluxo da nascente, isso não caiu aqui também, né? O outro nome. Outro endereço aqui. Também pode-se dizer que é a rua Armindo Rani, né? Aqui já é o nome de Armindo Rani. Vou me aproximar para estar mostrando aqui, ó. O Armindo Rani, tá aqui, ó. Bom, tá documentado aí. Meu nome é Marco, morador da cidade de Osasco, município da Grande São Paulo, estado de São Paulo, país, Brasil. Bom, tá aqui, ó.